Vamos, vamos, vamos É verdade, é verdade. Vé, 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 vá, vá. Está bom já? Vai, vai, isso? Vem, 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 vem. Junte, sim, velho. Toma a força. Isso, vai. Como que é, isso? Bate, como que é? Calma, sim, velho. Calma. Calma, calma. Um abraço é alto, um abraço é alto, um abraço é alto. É isso, velho. Vamos ver, um abraço é alto. Vé, vé, vé. Vamos chutar. Vé, vé, vé. Vamos chutar, vai na alta. Aê, vai. Chuta, chuta. Chuta, chuta. Pelo dentro da coxa, dá isso, de novo. Vé, vé, vé. Não para. Chuta, 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 chuta. Chuta, chuta, chuta. Vé, vé. Sibere, vamos chutar, Sibere. Vé, vé, vé. Vé, 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 vé. Vé, vé, vé. Joelho na coxa, senhor. Na coxa. Joelho na coxa, Sibere. Abraça ela, abraça ela, Sibere. Isso, Sibere, muito bom. Vá, vá dentro de campo. Vá dentro de miro. Suca. Chuta, chuta, chuta. Chuta, chuta. Boa! Para! É a primeira candidatura... Arpore! 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 Acelera! Acelera! Força! Ela tá cantando! Acelera! 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 Força! Vamos! Joelho! Joelho! Joelho, Cibere! Vamos! Jogue! Cibere! Respire! Vem! 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 Vamos! Cruza e chuta! 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 Vamos! Boa! Boa! Por rio vem, Cibere! Aperna os dois rounds, na defesação dos juízes laterais, a campeã atleta Cimbeli.